A questão de arquitetura que a gente tem aqui é a seguinte, presta atenção Tem equipes que estão me falando o seguinte aqui, eu tenho aqui uma matriz Certo? E nessa matriz eu posso ter vários tipos de objetos Então, por exemplo, eu posso ter ali O personagem principal, eu posso ter uma parede, eu posso ter uma porta, tá certo? Cada objeto desse, se a gente considerar o polimorfismo, vai ter um conjunto de métodos Certo? Então eu posso imaginar uma hierarquia de classes aqui Onde eu tenho a classe principal, que poderia ser ator, célula, cada um chama de um jeito Tá certo? E tem as subclasses, certo? O problema é que as subclasses, elas podem ter métodos específicos Essa aqui tem uns métodos tais Essa aqui tem outros métodos Tá? E assim por diante Aí eu chego pra equipe e digo, ué, a vida é injusta, é isso mesmo Tá? Não existe justiça nesse mundo e é isso Tá? Como é que eu resolvo? Na verdade, eu até conversei com uma equipe aqui Tem duas formas de resolver, mas me ocorreu uma terceira Por isso que eu tô querendo mostrar pra todo mundo isso aqui Quais são as duas formas clássicas de resolver isso? Forma número um Você coloca todo mundo Na raiz Aqui, ó Tá certo? Você coloca todo mundo aqui em cima, ó Tá? E aí O cara que não tiver aquele método Se você chamar, ele vai retornar um status dizendo que ele não faz aquilo Né? Sei lá Mova-se Ah, é uma parede A parede vai retornar falsa dizendo Eu não me movo Tá certo? Bom É... Existe uma forma Aí O cara diz assim Não, mas eu não quero fazer assim Tá bom Então se você não fizer assim O que que vai acontecer Você vai ter que fazer um cast Né? Pra poder Na hora que você puxar o cara Você pode checar o tipo e fazer um cast Se vocês fizerem isso Eu recomendo que vocês tentem fazer isso de uma forma organizada Não aquela saracutiara de cast Escolhado pelo código todo Porque você quebra as pernas do Java Tá? Agora Eu queria mostrar uma outra estratégia possível Pra os caras que vão bater no peito Assim dizer Eu vou fazer essa aí Porque essa aí é a... É a power O cara que é valente Agora desafiei vocês Essa estratégia Ela é baseada na seguinte ideia O que que vai mudar Entre um tipo de objeto ou outro? Né? Então vamos imaginar aqui Eu tenho um objeto Que tem dois métodos Eu vou chamar de A e B Certo? Eu tenho outro objeto Que tem A e C Eu tenho... Classe, né? Que você gera um objeto E aqui eu tenho B e D Tá? Então O... Aqui Isso aqui Quando você tem um cliente Que vai chamar os caras Geralmente o foco é nos métodos Tá certo? Então O que você faz é Você pensa assim Eu preciso saber quem é esse cara Pra saber quais são os métodos Que ele tem pra chamar Tá? Mas existe uma outra forma De você fazer isso Tá? Que é você transformar A comunicação Entre os dois Num outro objeto Tá? Como é que funciona? Você Cria Por exemplo Você cria Por exemplo Nos vários clientes Um único método Chamado Execute Por exemplo Certo? Todos eles tem esse mesmo método Chamado Execute E todos eles Vão receber Um objeto De execução E nesse objeto Tá dizendo O que você quer dele Tá? Ah Eu quero que ele faça tal coisa Eu quero que ele faça tal coisa Então o cliente Que tá lá de cá Ao invés de mandar Pra eles Chamar comandos Ele vai mandar Esse objeto As especializações Desse objeto Vão ser Comandos diferentes Por exemplo Eu quero que ele faça Um movimento Eu posso ter um herdeiro Aqui que seja movimento Certo? Então se eu mandar Um objeto De movimento O cara vai receber Esse objeto de movimento E vai dizer Opa Eu tenho que me mover E aí ele se move Tá? Eu posso ter um objeto De sei lá Tiro Eu instancio Um objeto Da classe tiro E mando pra ele E aí ele Vai saber Que ele tem que atirar Por exemplo Tá? Aí dessa maneira Você não precisa saber Quem tá nessa ponta aqui Certo? Eu não preciso saber Quem tá nessa ponta Porque basta eu instanciar O objeto Que eu quero mandar pra ele É sempre a mesma interface Fala Sim Aí sim Aí vai ter o seguinte É Você Se você mandar um objeto Movimento pra parede Você pode ter um retorno Do status Ele disse Se ele conseguiu Executar ou não Aí a parede vai dizer Que não conseguiu Executar Tá certo? A outra possibilidade É você pedir Pra um objeto A lista De ações Que ele faz Então você chega Pro objeto E diz assim Me dá a lista Do que você consegue fazer Aí o objeto Te diz assim Olha Eu consigo fazer Isso 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 E aí você vai Instanciar Um objeto Daquilo que você quer fazer E manda pra ele Por exemplo Certo? Ele faz Então você desloca o foco Pra esse objeto Que você passa Como Pela interface Você entendeu? Você sai do foco Que tem várias interfaces E você cria um objeto Que embute isso E aí você pode criar Erdames Coisas mais específicas E mandar pra ele Deu pra entender? Legal Mais alguma dúvida? Oi Oi É aí que entra a herança Tá certo? Você vai ter uma classe geral Que é um objeto Que pode Não ter nada Tanto faz Aí se for movimento Você pode criar atributos É Origem Destino Você quer Se for tiro Pode ser outros atributos Cada herdeiro Ele vai definir Quais são os Os atributos Que você precisa Pra fazer aquela ação E aí você passa isso no objeto E entrega pro cara Entendeu? Você passa tudo Empacotado no objeto Entendeu? Você empacota no objeto E manda Fazendo isso Vocês já vão estar preparados Pra uma tecnologia Chamada microserviços Os microserviços Eles funcionam assim Você empacota no objeto Que geralmente é JSON E manda o objeto E o cara faz Tá certo? Você não fica chamando Métodos específicos Você faz um Pacote Você transforma no objeto Tudo aquilo que você quer Entendeu? Beleza? Tchau 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 Obrigado.